Posicionando também, hora do VL3, 200 metros feminino, Jane Cleide da Silva, Cristiane Roberta Krieger, a Vanessa Cristina Paz, a Eri Sângela Toniolo e a Thaís Coutinho de Freitas. Aqui é o VL3, aqui utiliza-se a canoa e as atletas fazem a força no barco, fazem a força no barco, utilizando os braços, o tronco e as pernas também. Mas é a modalidade da para-canoagem. É o Campeonato Brasileiro de Canoagem Velocidade para Canoagem. Saindo bem ali a Eri Sângela na Raya 6, aqui ó. Tendo a companhia da Thaís Coutinho lá em cima na 7. É, a Raya 6 largou bem, bem embalada ali, está com uma remada bem constante, bem encaixada, fazendo bastante força. Mas a Raya do lado dela não está querendo deixar ela escapar. Num ritmo forte. Ritmo forte. As duas já destacaram bastante, mas... Falar para você que lá em cima na 7 está crescendo, viu? Está crescendo, está buscando ela ali, não está querendo deixar ela escapar. Você vê que o fluxo, o ritmo de braçadas é maior lá atrás, né? Lá em cima. Lá em cima. Ali da Thaís. Então vai se segurando ali a Eri Sângela. Elas vão passar agora, quem vai ficar na primeira posição. E o primeiro lugar é da Eri Sângela. Aqui, enquanto isso, a classificação final do VL3. A Elisângela Toniolo, a Thaís Coutinho, a Vanessa Cristina, as três primeiras colocadas. E a Vanessa também, né? E a Cristiane. Rolou uma pequena emoçãozinha no final. É, sempre belas disputas. Disputas até o final. Não pode desistir antes. É, isso aí. Elas vão passar agora. Quem vai ficar na primeira posição. E o primeiro lugar é da Eri Sângela. E aí